Boa tarde, professor Márcio. O Marcílio Dias, depois da derrota com o Tercilus, teve mais dez dias para trabalhar para enfrentar o Figueirense. Infelizmente, não conseguiu fazer uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, jogou os cinco primeiros minutos. Sabemos, os próprios jogadores falaram que o senhor ficou bem alterado lá no VCR e a cobrança foi forte. Mas o time só reagiu mesmo depois que o senhor fez os 22 minutos às outras mudanças. Queria perguntar para o professor, como está esse vestiário? Porque a gente vê a insatisfação de todo mundo, mas não vê uma reação de todo mundo. E como se preparar para esse jogo decisivo lá em Concórdia? Boa tarde. Leitura bem do que a gente entendeu e vendo o jogo de novo, a frustração grande, as expectativas com relação à equipe subiu bastante, o teor da cobrança por ser bicampeonato, por ter um elenco qualificado. E infelizmente a gente não está conseguindo traduzir toda essa expectativa para dentro do campo. Mas é fazer a leitura daquilo. O que passou a gente não pode conseguir mudar mais e focar naquilo que a gente tem do desafio para frente, que é ir para lá e classificar. E mais do que isso, mandar uma mensagem do que a gente quer na competição, que é entrar de fato, já passou, do momento de a gente entrar de vez nessa competição e chegar para a reta final, conseguindo carregar tudo isso que a equipe tem como um peso, como um pano de fundo, que ela carrega, mas transportar isso para o campo. Então esse é o desafio, é focar nesses dois dias, descansar aqueles que estão cansados, preparar alguns ajustes para que a gente corrija as situações e a gente consiga melhorar os comportamentos dentro do campo. Boa tarde, professor. Não devia ter pedido o microfone antes, porque ia perguntar mais ou menos a mesma coisa do professor Eugênio Flávio. Mas vamos nessa linha, professor. A gente conversa com todo mundo para entender as questões do trabalho. E saiba, professor, que pelas suas costas aqui, todo mundo fala bem de ti, do trabalho, da pessoa em si, nem sempre é assim. O que me faz pensar que o grupo está contigo, o grupo vai aceitar e fazer aquilo que você pede, mas eu tenho certeza que o primeiro tempo contra o Figueirense não foi aquilo que você pediu. E, nesse sentido, eu quero entender como é que é o teu ambiente de cobrança. Porque a gente já vai conhecendo aos poucos, a gente já vê o bom ambiente, o mais coelho, gente boa. Eu quero entender como é que é o teu processo de cobrança com eles, porque eu acho que já chegou num limite da cobrança em relação ao teu trabalho. A questão tática e tal. A questão dos jogadores, eu acho que passa a ser uma cobrança agora, que tem muitos deles, na minha opinião, que estão abaixo daquilo que podem entregar. Como é que foi? Se puder falar um pouquinho para nós da tua cobrança nesse intervalo e nesses dias até a preparação para o jogo final. Vamos lá. Algumas questões eu procuro deixar bem. O vestiário, a gente tem a cultura de que o vestiário é algo bem... Bem dado. Não é só bem dado. A palavra está em grado, sagrado. Algo que a gente precisa preservar ao máximo. Mas uma das características que faz com que eu tenha essa marca dentro do meu legado, a história, as pessoas falam de mim é que eu sou muito transparente. E eu gosto disso, de falar as coisas olho no olho. E tanto as coisas positivas como as coisas também que precisam ser pontuadas. E nessa direção a gente tem trabalhado. E bem claro, não é uma questão de expor ou não. O trabalho, quando a gente ganha, em conjunto e quando a gente perde, eu também não acho que eu sou o melhor de todos quando a gente ganha. E eu sou o único responsável quando a gente ganha. Eu sempre costumo dizer que o eu está sempre submetido ao nós. É uma das coisas que eu trabalho bastante. Mas o eu também tem o seu papel. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade que cada atleta, cada setor do clube tem a sua parcela de responsabilidade. E quando ganha, todo mundo tem que estar nessa mesma onda. E quando os resultados não vêm, também a gente precisa caminhar nessa direção e pontuar algumas coisas que precisam evoluir. Uma das coisas é a melhor individual. A gente precisa crescer individualmente para que o coletivo possa melhorar também. Então é nesse sentido, nessa direção que a gente precisa fazer essa autocrítica. Autocrítica e cada um fazer a sua autocrítica. para que a gente, no todo, a gente consiga melhorar como equipe. Boa tarde, Márcio. É inevitável comparar a campanha desse ano com a do ano passado. O Marcílio classificou em quarto lugar com 48% de aproveitamento. O seu aproveitamento hoje é de 50%. E o Marcílio pode ser segundo, como pode ficar fora na última rodada. E aí, pegando a campanha do ano passado, o Marcílio foi arrastado até classificar na última rodada com combinação de resultados, porque também perdeu o jogo aqui, para o Ercílio. E no jogo de ida da semifinal, perde também. A virada de chave é no jogo da volta em Tubarão. E a final também tropeça em casa e busca o título fora. Em Concórdia, onde o Marcílio vai buscar a classificação no sábado. Como virar essa chave e de que forma... Porque muitos jogadores estavam ano passado na campanha do título. De que forma isso pode ajudar e como virar a chave, já que o Marcílio precisa do resultado sábado? Ótimo. A gente conversa bastante. A gente tenta promover um espaço onde todo mundo vai... E essas histórias têm permeado as nossas conversas. E, claro, uma das minhas frustrações, porque eu falei, eu não vim para fazer igual o ano passado. Eu quero fazer a Lean. A gente quer melhorar, quer evoluir e não gostaria de chegar nessa última rodada, nessa situação. Mas o ponto positivo é que esse grupo já enfrentou essas situações e ele sabe como responder. Sabe como... Tem força para conseguir superar as adversidades e conseguir dar uma resposta positiva. Então, é por esse viés que eu quero que a gente foque bastante. Esse grupo sabe da sua responsabilidade e vai dar... Eu tenho certeza que vai dar uma resposta muito positiva nesse jogo e talvez já seja uma essa... Vou usar o termo que tu colocou, essa virada de chave para que a gente consiga essa credibilidade que tanto a gente almeja e que tanto o nosso torcedor merece. Márcio, boa tarde. Como diz o historiador Leandro Karnal, toda pergunta já contém uma resposta. Então, a gente vê o time muito dedicado no esquema tático teu, mas o que eu tenho notado é aquele desequilíbrio no lado individual para conseguir somar um pouco mais com a equipe e posso até citar a bola parada do Juninho Tardelli que ele tinha a oportunidade de fazer a batida e o Caio acabou isolando a bola. Então, eu vejo no jogo um pouco mais além do esquema tático o puxar para o lado individual, dar a bola em mim que eu desequilibro como o Geovane o Geovane desequilibrou em dois gols. Tu também vê esse lado que falta um pouco mais do individual principalmente lá em Concórdia já que o tempo é curto não tem muito o que fazer alguns jogadores vão ter que contribuir no individual para a vitória? Eu posso como já tem a tua pergunta já contei um pouco de resposta a divisão de responsabilidades eu vejo que eles têm se dedicado bastante mas eu sempre procuro trazer a primeira pergunta vem para mim o que eu posso fazer para que cada um dos mecanismos possa potencializar individualmente mas claro no final quem toma as decisões quem resolve quem faz uma jogada diferente como o Giovanni fez aqui é o atleta e essa capacidade precisa sim florescer e aparecer nos momentos de dificuldade então eu acredito que reforçando a resposta da pergunta anterior acredito que a gente tem atletas com um excelente nível técnico com uma excelente com grande possibilidade de ganhar as partidas para a gente e acredito que o sistema coletivo vai proporcionar isso para que eles consigam dar o melhor deles o Márcio analisando a tabela a gente vê a seguinte situação se o Concorde empatar ele vai garantir provavelmente segunda colocação se o Marcinho empatar vai classificar a pergunta é você vai lá para classificar ou vai lá para ganhar e a segunda pergunta em relação ao grupo de jogadores o Yuri Tanque vai estar à sua disposição e você tem mais algum problema clínico físico que você não possa usar algum jogador para esse jogo vamos lá primeira pergunta nós vamos lá para classificar e a vitória ela nos garante a classificação e dentro de um planejamento do qual a gente ainda tem capacidade de trazer o mano para dentro da nossa casa então a primeira o objetivo bem claro é ir lá para classificar com uma vitória mas claro se as circunstâncias do jogo se desenharem ele não vai ser também imprudente para correr o risco e estar fora se se desenhar numa situação onde o empate pode e a gente ficar com muito risco no final do jogo também é uma situação que a gente precisa se preparar mas longe do nosso planejamento e sair daqui para empatar a gente vai uma vitória com relação a gente já está com o retorno do Yuri que é a crítica para somar para o repertório em termos de opções de ataque tem a volta do Levi então a gente já está com o elenco bem fortalecido para que a gente possa ir forte e com todo o nosso potencial para ganhar lá e classificar Marcio você vai para o teu sétimo jogo pelo Marcilio Dias eu queria ouvir de você a tua avaliação em relação ao clube como um todo porque muitas pessoas que vêm para cá às vezes não tem nem noção do tamanho do clube e também da pressão que é estar aqui depois de sete jogos como é que você avalia esse cenário todo de imprensa torcida e esse pessoal todo em volta estrutura e tal e também já junto eu queria que tu falasse sobre o Danilo Nazaré que nos primeiros jogos ele foi na minha avaliação bem mal até numa narração eu dei uma brincada ali para dar uma quebrada no gelo como foi feito no anúncio dele mas eu achei que no último jogo ele foi bem e talvez esse bem dele seja acostumando também com o ambiente porque muitos desses jogadores você tem no currículo clubes talvez na mesma prateleira que o Marcilio mas que não tem a pressão que é esse clube aí chega que dá uma assustada tive a impressão que ele talvez esteja passando por isso e talvez possa fazer uma boa sequência aqui para frente bem emocionalmente eu estou muito feliz tem sido uma experiência em termos de conexão com o clube com todos os departamentos tem sido uma experiência bem bacana e profissionalmente muito feliz de poder estar num clube com a grandeza do Marcilio e aparecendo a quantidade de pessoas que me procura que liga relatando assim um pouco que bacana te ver de novo trilhando algo torcendo no aspecto em termos de visibilidade no Marcilio tem me proporcionado profissionalmente algo muito interessante com relação ao desenvolvimento do trabalho existe ainda algumas frustrações muito desrespeito a melhorar a identidade unificar a identidade no Marcilio com aquilo que eu entendo de jogo e eu sei que esse processo não é algo tão fácil de acontecer até porque existe uma cultura que eu preciso respeitar cultura entender às vezes para algumas mudanças de cultura existe algumas situações que acabam sendo um pouquinho mais resistentes mas é que o passo a passo a gente vai conquistar o direito de conseguir melhorar mudar ou colocar um pouquinho daquilo que a gente pensa conquistando vitórias e eu sei que é dessa maneira com relação à estrutura a gente vê ainda está bem aquém do que estrutura física essas coisas mas uma das coisas muito legal que a gente vê a diretoria se mexendo se mobilizando para que isso a longo prazo a médio prazo o clube possa se fortalecer nessa área também para que consiga alcançar a grandeza que outros clubes já tenham alcançado e teve mais algum sobre o Danilo não só o Danilo mas repito a minha coletiva do pós jogo todos os atletas que entraram melhoraram a equipe e isso é fundamental para construir uma solidez para construir um grupo forte como bem pontuou ele acabou entrando bem no começo da competição por uma série de questões talvez pela uma lesão que ele teve e acabou perdendo um pouco de ritmo muito tempo sem jogar então consequência de jogo a tendência que a gente veja o Danilo com esse comportamento que a gente viu no último jogo aproveitando a pergunta do Jean acho que é uma avaliação nossa acho que todo mundo tem essa opinião de que tem alguns jogadores que estão bem abaixo até se a gente pegar o que apresentaram ano passado e que estão desempenhando esse ano na Copa Santa Catarina e tem muitos jogadores que estavam no Catarinense então a gente tem essa base que foi exaltada também na expectativa de pré-temporada da Copa e tal Nazaré entrou bem o Davi entrou bem você muda o time para sábado vai manter o time que vem jogando e também de cultura a gente tem reclamado também de que o Marcílio deu a bola para o Figueirense jogou muito atrás em casa e isso incomoda a gente incomoda a torcida e tem mais uma mini pergunta aí depois pode juntar na resposta acho que o Marcílio sentiu falta do centroavante o Yuri Tanque já volta jogando também primeiro eu não vou entregar nada não vou dizer quem vai jogar o que eu posso dizer para vocês é que a gente precisa mudar seja posturalmente ou em termos de estrutura nome a gente precisa mudar a gente precisa mudar e o qual a gente vai mudar eu vou usar hoje e amanhã para que a gente possa tentar chegar com mais certeza do que com dúvidas com relação a questão do que incomoda eu também eu amo adoro tacar bola adoro ser agressivo na frente essa foi um dos temas bem respondendo como é que foi o intervalo porque é uma das coisas que eu creio acredito e gosto muito é uma equipe corajosa dentro do campo e nem sempre a gente vai conseguir controlar o jogo com a bola nem sempre mas a gente mesmo sem a bola a gente pode ser mais agressivo a gente pode ser um pouquinho mais agressivo que o que não ocorreu e o ponto positivo é que houve uma mudança já dentro do jogo e às vezes não é fácil fazer isso então o ponto alto em termos de se a gente pode tirar algo positivo é que houve uma transformação dentro do jogo igual que aconteceu no Joinville só que com o Joinville a gente acabou melhorando um pouco mais com a bola do que nesse último jogo mas a mudança de postura foi parecida e é isso e o Orivolta é uma opção para que agregar um cara que é da função então a tendência é que a gente tenha mais possibilidades para esse jogo é uma semana de positividade até o último jogo contra o Figueirense a maioria saiu quieto e a minoria pelo menos poucos vaiaram a equipe então é uma semana de positividade para jogar contra o Concórdia queria que tu falasse para o torcedor o porquê do torcedor acreditar nessa classificação e de que forma também convencer o torcedor a viajar até Concórdia e ter o apoio também lá na cidade de Concórdia Eu procuro sempre ser um cara que olha para as situações de maneira a enxergar o que tem o melhor a gente está sempre em processo de transformação de mudança a minha história de vida é um pouco nesse sentido vocês vão compreender o porquê que eu tenho essa cognovisão porque que eu enxergo o mundo dessa maneira então eu procuro sempre extrair aquilo que é o melhor e é nesse sentido a gente tem muito mais coisas positivas do que negativas mas a nossa cultura nos ensina ensina a sempre procurar aquilo que está de ruim e isso por um lado é bom isso por um lado é bom porque nos faz se movimentar e querer melhorar e aprimorar mas por um lado também pode ser algo uma coisa muito ruim porque a gente esquece de olhar para as coisas que a gente tem de bom então falar para o torcedor primeiro agradecer o apoio do torcedor são poucos mas esses poucos também precisam ser ouvidos porque estão aí acompanham a Silvio Tossam são pessoas que fazem parte da instituição eu entendo a paciência que o torcedor está tendo especialmente porque o clube tem demonstrou como vocês falaram ele é atual bicampeão da Copa Santa Catarina então esse grupo mesmo fez um bom estadual então eles têm essa credibilidade então essa paciência ela foi conquistada talvez eu estou herdando isso de maneira positiva essa herança que eles construíram então é focar focar naquilo que a gente tem de bom para somar forças e conquistar o nosso objetivo que é o que o torcedor quer que é o que a diretoria quer e é o que nós todos queremos se tivésse que é